Hoje a gente segue junto com uma turma que vive de carona pra trabalhar. É a galera que faz a coleta urbana de lixo. E pra equilibrar corpo e mente, vamos conhecer a cultura milenar da ioga. E pra começar, eu vou tentar pilotar um avião. É isso mesmo, eu tô no comando disso e mais no Carona, que tá começando agora. Vocês já viram que nesse programa eu já dirigi diversos veículos diferentes, né? Mas hoje a coisa ficou mais séria porque eu decidi pilotar. É, pilotar essa aeronave aqui. Por isso eu procurei o Aeroclube de Berlândia, que é onde se formam os pilotos. Agora, se eu vou conseguir e se isso vai dar certo, você vai descobrir agora comigo no Carona. O Pacheco é vice-presidente aqui do Aeroclube e vai contar pra gente como é que funciona. Quando uma pessoa quer aprender a pilotar, é aqui que ela deve procurar? É aqui, toda pessoa que se interessa em ser profissional da aviação, começa no Aeroclube. Em média, quem quer aprender? Quanto tempo leva pra poder pilotar uma aeronave sozinho, assim? Então, o curso é dividido em três fases, que a gente chama a parte teórica, né? A parte médica, que o aluno precisa obter um certificado de capacidade física pra poder voar. E aprovado nessas duas etapas, ele faz a parte prática, que seriam 40 horas de voo em média. Qual que é o meu primeiro passo? Quais são as dicas que você pode me dar? As dicas? O instrutor de voo vai estar te acompanhando sempre. Então, nos primeiros voos, é claro que ele vai estar operando a máquina, vai estar decolando, vai estar pousando. Mas no ar, lá em cima, ele já te passa alguns comandos da aeronave, você já começa a voar na primeira hora. Pacheco, obrigado. Eu vou agora pra parte teórica, né? Pra aprender e depois pra pista e depois lá pra cima pra voar e vocês vêm junto. Agora começou a parte séria, né? Vai ser o meu professor hoje. Exato. E essa é a teoria que eu vou precisar aprender, né? Você vai precisar pra poder fazer o exercício lá em cima das manobras. A gente começa por onde? Olha só, depois desse conhecimento aqui, né? Que você tem o tráfego aéreo, as condições de tempo que você vai verificar se o vento tá forte ou não, a favor, o contra. O planejamento e a teoria de voo são as manobras, os exercícios, curvas e emergências que nós vamos fazer lá em cima. Cecília, você vai ter que estar bem preparada mesmo. Eu quero sair daqui afiada. Então, ó, vou sentar pra observar porque ele vai me dar uma aula agora. Olha, é muita informação pra assimilar, é muita coisa, mas assim, teoria é super importante. Fundamental. Mas eu tô louca pra partir pra prática. Bora pra pista? Vamos, vamos, vamos sim, agora. Pista. Liga a bateria, isso. Liga o rádio aqui. Nós vamos pedir autorização pro acionamento. Manete de mistura, corte. Aperta aqui e desce, desce. Agora eu vou acionar aqui, tá? Tá. Hélice, motor de partida. A hora que a hélice pegar o motor, eleva a manete de mistura pra frente, tá? Ok. Espera. Agora aqui, Cecília, você vai verificar os instrumentos do motor, pressão do óleo, que é fundamental. A temperatura do óleo. Se os dois tanques estão cheios, tá? A parte do instrumento do motor. E aqui vem o velocímetro, o horizonte, o altímetro. Não acontece, Cecília, bora. Vamos antecolar, Cecília. Bora, 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 bora. Dá potência total, potência total. Total, tudo. Até aqui, ó. E agora? Agora você segura o macho aí. A hora que eu falava pra você puxando a velocidade aqui, você tira. Puxa suave, tá? Agora, vai puxando. Puxa aí, mantém. Mantém isso. Pedal direito. Boa, boba. Eu tô voando, meu Deus do céu. Olha, a gente tá em cima da cidade de Berlaco, o mesmo perigo que aí embaixo. Eu tô voando. Quem diria que eu ia pilotar uma aeronave e eu consegui? Fui bem no teste? Muito bem. Fui bem? Tô aprovada? Dá pra fazer o curso, totalmente. Olha, eu ainda, obviamente, vou precisar de muitas horas de voo pra poder pilotar uma máquina sozinha, mas valeu, adorei, obrigada. E, ó, eu vou ter que recuperar o fôlego agora, que vocês não tão vendo, mas eu tô tremendo depois de ter pilotado esse avião. Próximo bloco tem mais carona, não sai daí que a gente já volta. Tchau, tchau.